Eu sei que para muita gente Páscoa tem pelo menos dois significados associados, feriado e chocolate. De fato, o mundo empresarial reduziu o termo a essas duas palavras. Vejam só, estatísticas de 2013, com base em pesquisas de quatro instituições, entre elas o Barna Group, nos Estados Unidos, mostram alguns dados muito interessantes. Por exemplo, são gastos em média, por ano, com consumo na Páscoa, algo em torno de 14 bilhões de dólares. E por outro lado, 67% dos norte-americanos veem essa data como um feriado apenas. Essa parece ser a percepção de grande parte das pessoas a respeito da Páscoa. Mas o que a Bíblia fala sobre a Páscoa? Os adventistas do sétimo dia sempre têm como base para suas afirmações e crenças a palavra de Deus. No livro de Êxodo, capítulo 12, está descrita ali a instituição da Páscoa. O sentido original da palavra tem a ver, em português, com passar ou passar sobre. Por que isso? Porque quando o povo de Israel estava cativo dos egípcios e Deus prometeu livramento à nação escolhida por ele para ser testemunha ao mundo, o faraó que governava o país resistiu a essa libertação. Deus permitiu, então, que pragas afetassem a vida dos egípcios com a finalidade de fazê-los ver que não se pode ir contra a vontade divina. A última praga envolvia a morte de todos os filhos mais velhos dos nativos do Egito. Um anjo iria ferir a todos os primogênitos, mas pouparia aqueles que estivessem em casas marcadas com o sangue de um animal morto. Eram as casas dos hebreus fiéis a Deus. Nesses lugares, o anjo passaria por cima sem ferir de morte. Daí o sentido da palavra Páscoa, celebrada a partir de então pelos hebreus. Uma comemoração de libertação e proteção divina. Mais tarde, quando Cristo veio em forma humana a este mundo, ele celebrou a Páscoa com os seus discípulos e aí ele instituiu a Santa Ceia, onde o pão e o suco da uva seriam símbolos de seu corpo e seu sangue derramados em favor da humanidade pecadora. Neste caso, libertação espiritual. Esse é o entendimento adventista sobre a Páscoa. Uma compreensão fundamentada na Bíblia. E não em tradições que evidenciam ovos, coelhos e chocolate. Esses ícones, apesar de populares no mundo inteiro, não são bíblicos e nem remetem a mente humana ao que Deus queria ensinar. A grande lição da Páscoa é a de um Deus que deseja libertar as pessoas do pecado. Tanto no simbolismo da saída do Egito, quanto na ceia promovida por Cristo antes de morrer, fica clara a intenção de Deus. É para mostrar que Deus tem uma solução para isso, que foi instituída a Páscoa. É um lembrete muito forte, muito mais relacionado com a morte de Cristo, que é a solução para o problema do pecado, do que com qualquer outra coisa. Que Deus te dê forças para estar cada dia mais dependente de Deus e liberto por Ele. O que Deus te dê forças para estar cada dia mais dependente de Deus. Amém.